Na próxima sexta-feira, a nossa seleção brasileira entra em campo novamente na Copa do Mundo. Dessa vez, o adversário é a Bélgica, país que tem tradição em muitas coisas e o timaço também, né? O time dos caras é bom, a gente tem que ir cheio de cuidados, hein? Mas a Bélgica é um país lindo e com delícias culinárias. Conheça algumas dessas curiosidades belgas na nossa reportagem. Na região norte da Europa, lá estão os belgas. Sua capital, Bruxelas, é também a sede da União Europeia. Um lindo país cheio de referências medievais. A Bélgica é o próximo adversário do Brasil no Mundial. A sensação da Copa teve um ótimo desempenho na fase de grupos e ainda meteu três gols no Japão, virando um jogo que perdia de 2 a 0. Agora, a dúvida que fica é como os jogadores conseguem ter uma vida atlética e conseguem jogar bem, vivendo no país onde mais se produz chocolate, conhecido como o paraíso da cerveja e ainda por cima é o lugar onde criaram a batata frita. Nesse assunto, a disputa da Bélgica é com a França, responsável pelo nome French Fries. Os belgas garantem que a nomenclatura foi um mal entendido, já que um dos idiomas falados no país é justamente o francês. A Bélgica tem o clima perfeito, ideal para o cultivo e plantação da batata belga. Ela é considerada a melhor batata do mundo. Outra disputa difícil é no campo do chocolate. O adversário é a Suíça. Mas, para garantir o reconhecimento, os belgas apostam numa estratégia deliciosa. O chocolate belga é produzido com insumos de alta qualidade. Quando falamos de chocolate belga, estamos falando de um chocolate de alto padrão. No Brasil, o status é tão grande que o produto fica guardado num espaço VIP. Por ser considerado um dos melhores do mundo, o chocolate belga acaba sendo também um dos mais caros. Essas gotinhas aqui têm caramelo. E a embalagem, já diz, é o mais fino chocolate belga, categoria ouro. Aqui tem 2 kg e custa quase R$ 190. Agora, se você quer comer um chocolate belga de qualidade, a dica é comprar alguns meses depois da Páscoa. Essas lascas pertenciam a um ovo que custava R$ 40. Agora, a embalagem de 250 gramas está custando só 10. O terceiro embate da Bélgica é contra a Alemanha. A festa cervejeira mais famosa acontece em Munique. Todo mundo sabe, é a Oktoberfest. Mas os belgas produzem 1.500 tipos da bebida. E seguindo a exigência de qualidade das batatas e do chocolate. A cerveja belga vai anis estrelado, casca de laranja, coentro. São especiarias que dão as características deles. Entre as quatro linhas, Brasil e Bélgica se enfrentam sexta-feira. E os torcedores brasileiros têm uma certeza. A tradição deles é fazer cerveja, não é fazer gol. Fazer gol é com a gente. E os torcedores têm uma certeza. 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 E os torcedores têm uma certeza.